Ana Lúcia, de 4 anos, chegou alegre ao posto. Na hora da vacina, um pequeno susto. Mesmo com os olhinhos marejados, ela aconselha as crianças. As crianças de vacina vão ficar protegidas. A mãe de Ana Lúcia também tomou a vacina. Tem que estar mantendo o calendário e sempre estar vacinando elas. E aí já passa, né? Aquela dorzinha? Aquela dorzinha que depois é benefício. Pior é gripe? Pior é gripe. Em Teresina, a meta é vacinar 173 mil pessoas. Mas a baixa adesão de crianças preocupa a Fundação Municipal de Saúde. As crianças de 6 meses a menor de 5 anos não estão sendo levadas para serem vacinadas. E eu alerto que na literatura científica mostra que essas crianças, nessa faixa etária, quando adoece, adoece de maneira grave e que chega à morte. Por isso que é um grupo prioritário e que toda a literatura mundial solicita que se tenha um empenho muito grande em vacinar as crianças. E também as gestantes, porque além dela estar protegendo a ela gestante, ela está protegendo o filho. No dia D da campanha contra a gripe, mais de 40 postos de vacinação funcionaram durante todo o dia. Os grupos prioritários são as gestantes, puérperas, ou seja, mulheres que pariram recentemente. Crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores em saúde, professores, idosos e portadores de doenças crônicas. É importante lembrar que a gripe pode levar a complicações graves. A complicação principal é que ele pode ser disseminado em todo o pulmão. A capacidade respiratória da pessoa diminui muito, precisando de respiração mecânica. E aí você pode ter várias complicações, inclusive se sobrepondo a pneumonia por bactérias, vamos dizer, graves, que provocam pneumonia muito graves e que levam à morte. A campanha de vacinação vai até o dia 26 de maio. José Hamilton aproveitou o dia D e agora está livre da gripe. Os idosos lá de casa, todo mundo. Começaram pela minha mãe, com 89 anos, faz a vacina. E protege mesmo a família toda? Com certeza. Raramente tem gripe.